Olá, sejam bem-vindos ao Dicas de Jardinagem. Eu sou a Francisca e o vídeo de hoje é sobre. Antes não esqueça do like e de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Segue as nossas redes sociais abaixo na descrição. Então vamos para o vídeo. A rosa do deserto, também conhecida como adenium obesum, é uma planta suculenta e exótica conhecida por suas flores vibrantes e sua capacidade de se adaptar a condições secas. Aqui estão alguns cuidados importantes a ter em mente ao cultivar uma rosa do deserto. Luz As rosas do deserto precisam de muita luz solar direta para crescer e florescer adequadamente. Coloque a planta em um local onde ela receba pelo menos 6 horas de luz solar por dia, de preferência luz matinal ou da tarde. Solo Use um substrato bem drenado específico para cactos e suculentas ou faça uma mistura com areia, perlita e terra para vasos. Isso ajudará a evitar o acúmulo de água nas raízes, o que pode causar apodrecimento. Rega As rosas do deserto são suculentas, o que significa que armazenam água em suas raízes e caldex, parte inchada da base da planta. Permita que o solo seque completamente entre as regas. Nos meses mais quentes, regue um pouco mais frequentemente, mas ainda evite o excesso de água. Temperatura Essas plantas preferem temperaturas quentes durante o dia, 20 a 30 graus Celsius, e não devem ser expostas a temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Se o clima ficar frio, leve-as para dentro de casa, ou proteja-as de geadas. Fertilização Fertilize suas rosas do deserto durante a estação de crescimento, primavera e verão, com um fertilizante balanceado de baixo teor de nitrogênio. Evite fertilizar durante o inverno, quando a planta está inativa. Poda Faça podas leves para dar forma à planta e remover qualquer crescimento morto ou doente. Isso também pode estimular uma ramificação mais densa e uma melhor floração. Transplante As rosas do deserto podem precisar ser transplantadas a cada dois anos, mais ou menos. Isso permite que a planta tenha espaço para crescer e renova o solo enriquecido. Transplante-as para um vaso ligeiramente maior sempre que necessário. PRAGAS E DOENÇAS Se você notar sinais de infestação, trate a planta com produtos específicos para suculentas. Mantenha a planta bem ventilada para evitar o surgimento de doenças fúngicas. Propagação As rosas do deserto podem ser propagadas a partir de sementes, estacas ou enxertia. A propagação por estacas é uma opção popular. Deixe as estacas secarem por alguns dias antes de plantá-las em solo úmido, permitindo que elas desenvolvam calosidades antes de enraizar. CUIDADOS NO INVERNO Se você vive em um local com invernos frios, leve as rosas do deserto para dentro de casa durante a estação fria ou proteja-as com coberturas adequadas para evitar danos pelo frio. Lembre-se de que as rosas do deserto são plantas resilientes, mas ainda assim, cada planta é única e pode ter necessidades específicas. Observe o comportamento da sua planta para ajustar os cuidados conforme necessário.